Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sábado e domingo a gente dá uma folgadinha aqui, principalmente para os nossos convidados que são aqueles que respondem as perguntas para vocês. Aliás, falando em perguntas, em duas coisas. Primeiro eu vou dizer daqui a pouco quem é que vai estar conosco aqui respondendo as perguntas de vocês. E não precisa ser perguntas sobre o tema do dia, pode ser de qualquer dia. E a gente sempre, sempre, sempre vai fazer aqui todas as perguntas. Todas as perguntas terão uma resposta imediata do nosso convidado. Lembrando que as perguntas podem ser enviadas para os seguintes endereços. Vou dar os endereços para vocês, que vocês mandem as perguntas, não precisa ser do dia, pode ser de qualquer dia da semana. Vocês podem mandar para o nosso e-mail, que é esse que está aí na tela, ou então vocês podem mandar para o nosso WhatsApp, que também está aí na tela, e vocês vão receber todas as respostas que vocês quiserem. Porque aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta. Claro que não. Bom, eu hoje vou tratar de direito do consumidor, e tenho o prazer de conversar aqui com o doutor Cláudio Bonato. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Machado Filho, satisfação de estar aqui novamente. Minha saudação aos telespectadores. É bom sempre estar junto com você e nesta casa, Machado. Que coisa boa, não é? Doutor Bonato vem aqui sempre. O doutor Bonato é outro que já faz parte dos nomes e utensílios dessa casa aqui. Porque ele está conosco desde que o programa foi fundado aqui. Há um bocado de tempo, não é? Do 2002, amor. Do 2002. É, as coisas não são muito fáceis. Doutor Cláudio Bonato, eu vou lhe fazer umas perguntas aqui, então, para que a gente possa começar o programa. A dona Cleia, ela diz que tem o seguinte, o filho de um vizinho deixou um skate na minha garagem, bem atrás do carro do meu marido. Ele não viu e passou por cima. Agora o vizinho quer que meu marido pague outro skate. O guri tem 12 anos, já sabe o que faz. Vou ter que indenizar o vizinho? Pergunta a dona Cleia. Claro que não, né, dona Cleia. Aí se aplica o código civil e esse vizinho, se quiser alguma coisa, vai ter que provar que houve culpa do seu marido. Culpa do seu marido. Alguém deixa um skate atrás do carro, ele é obrigado a ir lá olhar na garagem dele? Obviamente que não. Não precisa se preocupar não, dona Cleia, não tem responsabilidade alguma. É o código civil que se aplica aí, a responsabilidade é com culpa, ou seja, subjetiva, ao contrário do Código de Defesa do Consumidor, que é objetivo. Ah, tá. Então, nesse caso aí, então, é... Provar a culpa, né? Provar a culpa. Do que passou por cima do skate. A pergunta agora é do Oswaldo. Eu, pedi uma pizza para um delivery. Deram um prazo de 30 minutos para trazer. Chegou 57 minutos atrasada. Como se não bastasse, a bebida veio diferente da que eu pedi. O que posso fazer em relação a isso? Pergunta o Oswaldo. Oswaldo, não sei se você aceitou o produto, mas você não seria obrigado a aceitar. Não foi o que você pediu e o atraso foi muito grande e significativo. E a providência que eu entendo que você deva tomar imediatamente é nunca mais contratar com essa empresa, porque essa empresa odeia consumidor. Daqui a pouco você vai receber uma pizza no outro dia. Não contrate mais esse delivery. É, e normalmente essas pizzarias, normalmente, a grande maioria, elas entregam tarde mesmo, né? Mas elas avisam, né, Machado Filho, quando tem muito movimento, sexta-feira à noite, vai pedir uma pizza, olha, quem tem selo, né, pelo consumidor. Nós estamos com a demanda muito grande, vai demorar de 40 minutos a uma hora. O senhor ou a senhora aceitam. É isso que a gente tem que dizer. É claro, e eles têm que fazer, né? Entendeu? Porque aí, não, não se preocupe, eu não tenho pressa. Porque daqui a pouco o Oswaldo estava com pressa, está recebendo uma visita, faz. Porque normalmente entrega entre 20 minutos e 30 minutos, leva uma hora, 57 minutos, uma hora, né? Não é obrigado a aceitar, não. Olha, não quero mandar de volta. A pessoa não é obrigada a aceitar. Não é obrigada a aceitar, não assinou nada. Não, eu quero estar descumprindo o contrato. Não quero, não me avisaram nada, que ia demorar tanto, pode levar de volta. Pena que o motoqueiro vai sair no prejuízo, mas o que a gente vai fazer? O motoqueiro é preposto da empresa. É preposto, né? Está certo. A pergunta agora é do Ticiano. Estou devendo as três últimas prestações de um carro que comprei. O sujeito que me vendeu está me pressionando muito, apesar de eu ter pedido só mais um mês de prazo. Eu tenho algum direito como consumidor nesse caso, doutor Bonato? E o Ticiano tem ou não tem? Não tem direito nenhum, Ticiano. Você deve três prestações e ainda pede para ficar mais 30 dias para a quarta prestação. Claro que não. Ele não vai lhe passar o documento de transferência, né? O Tadudut, documento único de transferência do carro. Não vai passar por Ticiano. Enquanto não pagar, né? Olha, quando a gente assume um compromisso, tem que pagar. Ou então desfaz o negócio. Eu tomo o teu automóvel de volta, me cobra aí uma multa e me devolve o meu dinheiro. Assim você não tem, não. E não se aplica o Código de Direito do Consumidor aí. Você comprou o carro de um particular. Se aplica o Código Civil, tá? Ah, não tem, não tem, não tem o Código de Direito do Consumidor aí. Não, ele comprou o carro de uma pessoa ali. Ele não disse, é um comerciante de automóveis. Então, se eu compro de um amigo meu, do vizinho, de uma pessoa física. O Código de Defesa do Consumidor, telespectador, é um instrumento de regulação de desigualdades. Por isso que ele não é inconstitucional. Ele trata desigualmente os desiguais. O consumidor como não profissional e o agente econômico como profissional. A relação está assim. E ele, Código de Defesa do Consumidor, ao proteger o consumidor, ele tenta igualar os desiguais. Por isso ele não é anti-isonômico, ele é isonômico. Agora, se nós aplicarmos o Código numa relação entre duas pessoas iguais, vai desequilibrar essa relação por um lado. E aí o Código é anti-isonômico e, consequentemente, inconstitucional. Mas se ele comprar de uma loja, aí já é diferente. Isso aplica porque a relação é entre o não profissional e um profissional. Esta é a relação de consumo. Essa é a relação de consumo. Não profissional, profissional. Se lembra que no programa passado eu respondi a pergunta do comerciante que foi no atacado? Não é a relação de consumo também. Por quê? Porque ele está comprando produto para vender na padaria dele. Então, são dois iguais. A pergunta é da dona Amanda. Ela diz o seguinte, comprei um apartamento de uma pequena construtora. Me deram um prazo de um ano para entregar o imóvel. Faz um ano e meio e eu estou esperando a entrega. O que o senhor me aconselha? Posso entrar na justiça pedindo danos morais? Pode ou não pode, doutor Bonato? Amanda, o dano moral depende do caso concreto. Depende de pessoa para pessoa. Eu não sei da sua situação, pode caber. Agora, provavelmente você tenha direito a danos materiais. Porque você assinou um contrato esperando que lhe entregasse um apartamento em um ano. Você se programou para fazer mudança, etc. A empresa deve ter feito diversos contatos e a empresa não entregou o apartamento. Quer que descumpriu o contrato? A empresa há mais de seis meses. Então, se você tiver qualquer gasto, a empresa vai ter que lhe indenizar. Mas isso é dano material. Porque o dano moral é um dano abstrato. É a incomodação, é tudo aquilo que você deixa de ter horas de lazer, de sono. Isso é dano moral. Agora, você tem direito, sim, com toda certeza, ao dano material. Sim, até porque a dona Amanda comprou um apartamento que prometeram entregar em um ano, faz um ano e meio e não entregaram ainda. E ela deve estar pagando aluguel, aquelas coisas. Então, isso é dano material. Dano moral vai depender da situação dela. Como ela recebeu esse descumprimento do contrato. Você examina no caso concreto. Doutor Bonato, vou lhe fazer aqui uma pergunta da dona Ana Lia. Comprei um aspirador de pó em uma loja. Fiz em dez vezes, mas consegui quitar em três meses. A loja está me cobrando o mesmo juro que eu teria que pagar se fizesse nos dez meses contratados. Não achei justo. É mesmo assim? Pergunta a dona Ana Lia. Não, Ana Lia, não é. Eu vou ler, Machado Filho, se não me permitir. O nosso telespectador ficar bem acostumado a ler o Código de Defesa do Consumidor. Artigo 52, parágrafo segundo. É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, que foi o que a Ana Lia fez, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscitos. O juro foi projetado para dez mensalidades. Ela pagou na terceira. Então, aquelas sete que estariam projetadas para o futuro, e vamos dizer um juro aí de 2, 3% ao mês, tem que ser abatido. Por quê? Porque ela pagou antes. Como é que vai cobrar o juro de uma mensalidade futura? Que não acontecerá. Claro. Então, não pode não, está totalmente contra o Código de Defesa do Consumidor, Ana Lia. Vai lá falar com o credor e diga a ele que se ele não lhe der esse abatimento, você vai entrar num juizado especial cível contra eles e você vai ganhar. Professor Cláudio Bonato, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem curtinho, é bem pequenininho. É só o tempo do senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e eu hoje estou tratando de direito do consumidor. Estou conversando aqui com muito prazer, de agradecer a passagem, com o doutor Cláudio Bonato. O doutor Cláudio Bonato, que é uma... Eu já nem vou dizer que ele já é dos móveis e utensílios aqui dessa casa, porque o doutor Bonato está comigo desde o começo do programa, ou eu estou com ele ou ele está comigo. Eu não sei bem, mas faz tempo já, né, doutor Bonato? Faz tempo, Machado Filho. Eu me recordo plenamente do dia que nós estivemos aqui, né, recepcionados pela direção. O que o senhor acha que a TVE pode ser útil ao consumidor? Porque nós tínhamos um excelente código, Machado Filho, e o nosso povo não entendia da importância dele. Nós distribuímos o Código de Defesa do Consumidor, esse aqui, nos postos de pedágio, para a nossa população se acostumar com ele. Os PROCONs, quase ninguém conhecia. Então, nós falamos que a TVE podia prestar esse serviço. E fizemos um programa piloto. E você foi o nosso âncora. Ficou tão bom o programa piloto que foi ao ar. Foi ao ar o programa piloto. É, o programa piloto que foi ao ar. Exatamente. Professor, deixa eu lembrar novamente aqui para vocês quais são os endereços que vocês podem mandar os questionamentos para o Dr. Bonato e para as pessoas que estão aqui conosco respondendo aos questionamentos de vocês. Vocês podem mandar para o nosso e-mail, que está aí na tela, ou então para o nosso WhatsApp, que também está aí. e com elas vocês terão todas as perguntas respondidas. Professor Bonato, a dona Isabela. Estou para comprar um imóvel e ando olhando sites de imobiliários. Vi que as fotos dos nossos apartamentos são tiradas enviesadas. A gente pensa que é um imóvel espaçoso e chega lá e encontra um cubículo. Esse comportamento não vai contra o Código de Defesa do Consumidor? Pergunta a dona Isabela. Totalmente contra a dona Isabela, porque o artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, que trata da oferta, diz que essa oferta tem que ser clara, adequada, trazendo preço, origem, especificação, fotografias, no caso de imóvel. E a oferta é tão importante que ela é considerada pelo próprio Código de Defesa do Consumidor como um pré-contrato. Ou seja, tudo que estiver na oferta perfectibilizado, feito o contrato, tudo que está na oferta passa a integrar o contrato e obriga as partes contratantes. Então, Isabela, procure um corretor de imóveis da sua confiança. Não é difícil você achar um corretor de imóveis na sua família, no seu rol de amigos, porque aí o corretor é que vai fazer essa pesquisa que você está fazendo. Porque vão lhe cobrar, não adianta a taxa de corretagem, vão lhe cobrar, ou da imobiliária ou de um corretor particular. Então, uma pessoa da sua confiança é como seguro de automóvel, Machado Filho. As pessoas saem por aí a contratar o seguro sem o corretor de seguros. E o corretor é tão responsável quanto a administradora do seguro, ou no caso do imóvel, a proprietária do imóvel. Então, aprendam, acostumem-se, contratem um corretor de seguro de imóveis, que vocês vão ter a segurança, porque são fiscalizados pelos conselhos regionais de corretor de imóveis, ou a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados. Então, façam isso. Isabela, você não teria essa dificuldade aí, mas está totalmente errada essa oferta, contra o Código de Defesa do Consumidor. A pergunta agora é do Cássio. E ele diz o seguinte, doutor Bonato, estou interessado em um produto que é caro. Tenho feito pesquisas de preços. Em determinados sites, encontro ofertas que dizem preço sob consulta. O Código de Defesa do Consumidor permite esse sigilo? Permite, doutor Bonato? Não permite. E, Cássio, se aplica a mesma resposta que eu dei para a dona Isabela há pouco. O artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, que trata da oferta e o que está nestes sites é a oferta. Um dos princípios obrigatórios da oferta é o preço. Então, você pode reclamar desse site nos PROCONs, no PROCON da sua cidade, que o PROCON vai notificá-los. E, se eles não mudarem, vão receber uma multa que pode chegar a 50 mil reais. Não pode esconder o preço? Não, porque, contrário ao princípio da oferta, lá no artigo 31, vamos ler, para orientar o nosso telespectador. Artigo 31, Cássio. A oferta e apresentação dos produtos ou dos serviços devem, olha o dever jurídico, devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e, em língua portuguesa, sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados. Poxa, mais claro que isso é impossível. Por isso que eu digo, telespectador, leia o código. Uma linguagem de facílima compreensão. Eu sou fã deste nosso código e considero a melhor lei brasileira atual. É, e depois é por isso que tem o... A obrigação de estar lá. A obrigação de estar lá. De estar lá. É, claro. E os gerentes também têm que ler este código. Claro. Para quando chegar um consumidor lá reclamando, o gerente saber como resolver. Não esperar que vá parar na justiça. Resolvam isto. Vocês vão cativar consumidores. A pergunta agora é do Oswaldo, doutor Bonato. E ele diz o seguinte, quem deve pagar o novo registro de água? O consumidor ou a concessionária? Quem é, doutor Bonato? Ele fala, é no hidrômetro. Ah, pessoal, para vocês bem entenderem o registro, é ali o marcador de água que se chama hidrômetro. Não. Aquilo ali é um comodato, um estilo comodato. A empresa é proprietária, ela coloca lá o relógio, o marcador de luz, o hidrômetro, o marcador do consumo d'água. Então, a colocação, a aferição periódica, muitas vezes eles tiram para aferir, depois colocam novamente. Isso tudo é por conta da empresa. Tudo por conta da empresa. Agora, inclusive no município de Porto Alegre, tem uma lei dizendo que o DEMAI não cobra pela instalação do hidrômetro. Lá na Corsã, eu não encontrei. Mas está lá, dá para entender que a colocação é gratuita. Agora, se o consumidor causar dano a esse instrumento e a culpa for exclusiva dele, na colocação de um novo, ele vai ser obrigado a pagar. O José Oswaldo não fala, mas dá a entender que é a colocação normal. Então, não é obrigado a pagar, não. Se quiser lhe cobrar, vai reclamar no PROCON. Sim, porque às vezes, às vezes tem uma... Lá na praia, por exemplo, doutor Bonato, a pessoa com um pauzinho assim, levanta a tampa do troço e acabou quebrando a tampa lá do... O problema é dele, né? Porque aquele marcador é o empregado da empresa. Então, quem é que causou dano no hidrômetro? Pois é. A própria empresa. Que coisa séria, né? Viu como é importante a gente ler o Código de Defesa do Consumidor? O professor Bonato está dando aqui, em linhas gerais, o que é o Código de Defesa do Consumidor. É uma lei quase que perfeita. A dona Lalinha, ela diz o seguinte, qual é o prazo que a distribuidora de energia tem para prestar informações ao consumidor e para solucionar as suas reclamações? Tem algum prazo, doutor? Não está dito, dona Lalinha Machado Filho, especificação de um prazo, mas lá na lei de concessão de serviços públicos, que é a 8987, de 1995, dentre os direitos dos usuários está a presteza no atendimento. Ora, a presteza no atendimento significa de pronto, ou 24 horas, a não ser que ocorra um cataclisma como esse ciclone que aconteceu aí, que aí todo mundo pedindo informação ao mesmo tempo, tranca o site. Mas se for normalmente, 24 horas é o prazo mais do que, normal para que a empresa preste. Se passar disso, é exagero e abuso. É mesmo, doutor? Por que que... Tem que prestar informação pela lei de concessão de serviços públicos. A empresa tem que prestar. Tem que prestar. A energia elétrica tem que prestar. Todas elas, concessionárias de serviços públicos. Tá bom. A dona Maria Regina. Contratei uma empresa para refazer toda a rede elétrica do meu apartamento. O serviço ficou péssimo. Em caso de má prestação de serviço, quais são os direitos do consumidor? Pergunta a dona Maria Regina. Machado Filho, mais uma vez, telespectador, eu vou pedir permissão para ler o código, porque, só para vocês entenderem, essa pergunta da dona Maria Regina cai no artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor do serviço responde pela não qualidade do serviço. E o consumidor, então, quando o serviço não tiver qualidade como este que foi prestado para a dona Maria Regina, cabe a escolha dela. Reexecução do serviço. Ou restituição imediata do que ela pagou. Ou o abatimento proporcional do preço. Aí tu vai me dizer assim, Machado Filho, vai reexecutar o serviço pelo próprio, ela pode ter perdido a confiança. E aí o código diz, no parágrafo primeiro do artigo 20, a reexecução de serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados por conta e risco do fornecedor do serviço ruim. Ah, que bom, hein? E tu joga isso aqui para uma cirurgia estética, por exemplo. Que não ficou boa. A pessoa podia contratar o Ivo Pitangui, que Deus o tenha, um grande médico, e quem ia pagar pelo Ivo Pitangui era aquele prestador de serviço, aquela clínica que não fez o serviço adequado. Pois isso se aplica a qualquer tipo de serviço, mecânico, eletro, eletrônico, tudo se aplica. Pode mandar fazer por uma empresa capacitada que o serviço vai ficar perfeito e quem vai pagar é aquele que causou o dano. Que coisa o nosso código, não é, meu amigo? É verdade. O nosso código é realmente uma lei importantíssima. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta que hoje tratou de direito do consumidor. Tive o prazer muito grande de conversar aqui com o doutor Cláudio Bonato, que já faz, a gente já tem uma amizade tão grande com ele e com a dona Dalva, que realmente é importante a gente ter. Lembrando a vocês que amanhã eu estarei de volta aqui. Vou, nesse mesmo horário, tratar de outro direito do consumidor. Muito obrigado, muito boa noite, boa tarde e até lá.